Olá pessoal, bem-vindos a Live Here. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma kitnet toda imobiliada aqui na Avenida 3. Entrando aqui nós temos a cozinha. A cozinha é toda equipada, tem fogão, geladeira, micro-ondas. Aqui a lavanderia. A sala tem sofá, televisão. Entrando aqui nós temos o quarto. Escrivaninha, cama, um armário bem legal, bem espaçoso. Ar-condicionado. E esse aqui é o banheiro. E esse aqui é o banheiro. E esse aqui é o banheiro.